Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes. Já peço, se possível, para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. Agora, bora para o nosso assunto. Uhul! A lista dos arrependidos que fizeram um tal sinalzinho com as mãos parece não ter fim. E olha só, ela começou a ser puxada por grandes nomes, como é o caso dos economistas Henrique Meirelles, Armínio Fraga, Luciano Huck, Angélica e até, quem diria, Simone Tebit e Marina Silva. Já pularam fora dessa barca. Agora vem a grande novidade da vez. A taulice está sendo recheada, vejam só, por pessoas anônimas, por cidadãos comuns que resolveram acreditar no sonho da picanha. É mesmo, é? Mas calma, eu vou te explicar melhor. Se liga só no vídeo que este empresário, dono de uma rede de supermercados, resolveu publicar nas suas redes sociais logo após a divulgação oficial do resultado das eleições. Olá, boa tarde. Hoje, 31 de outubro de 2022, o Brasil acordou hoje, depois de dar ao mundo uma lição de democracia, numa rapidez de apuração nunca antes vista em nenhum país do mundo. Enfim, estamos com um novo presidente, que tenha sorte, que decude o melhor possível dos nossos destinos. Que maravilha! Então quer dizer que alguém por aqui ficou muito animado com a vitória do PT, não? Bom, e talvez este vídeo tenha chegado aos petistas, e eu suponho que eles tenham ficado muito animados. Consequentemente, resolveram fazer com que este belo empresário não ficasse aguardando até o dia 1º de janeiro de 2023, para que os ideais do governo do PT atingissem a sua vida. Traduzindo, os petistas resolveram levar aquilo que, provavelmente, o PT pensa para dentro de sua própria empresa. No caso, resolveram invadir o seu supermercado. Sim, é isso mesmo que você acabou de entender. O cara que fez o sinalzinho mágico teve o supermercado invadido. E agora, se liga! E aí, galera, MST invadiu o líder de Canudos. MST invadiu o líder de Canudos. Olha aí, galera, é foda. É isso que a gente vai dando aqui pra frente. Pessoal, deixa eu parar aqui. rapidinho, só pra deixar muito claro. O supermercado se chama líder e o empresário que gravou o vídeo é dono do supermercado líder. É isso mesmo. O cara comemorou a eleição do PT, do Lula. Aí vem a turma do Lula, né, de movimentos sociais e invadem o mercado do cara. Mano, isso é bizarro, velho. É bizarro. Os caras não estão perdoando. O PT parece que não vai perdoar nem quem fez o L, cara. Impressionante. Vamos seguir, vai. Vamos continuar. Olha o absurdo. Aqui dentro do líder, entendeu? Isso só é o começo pra quem votou em vagabundo. Quem votou em vagabundo vai ser assim, ó. A turma é pra fazer o Lula no lugar. Dentro do próprio líder. Agora tá acontecendo isso. Ai, meu Deus. Não acredita. Cada coisa que eu vejo na minha vida, viu? Mas olha, saiba que não parou por aí. Teve também um empresário que foi na mesma linha. Resolveu declarar apoio ao cara. Só que ele foi um pouquinho diferente a consequência. O famoso quem lacra não lucra. Calma, você vai entender. Se liga só no que o cara gravou. Agora pra vocês, querendo participar aqui, dá um pouquinho da minha alegria para aqueles que estavam tristes pensando que o PT não ia conseguir. Tá vendo? Quem pensou que o PT não ia conseguir, ele tá lá. Não, tamo firmes e fortes. Somos alegres. Aí, vencemos. Uhul. Bora. Então aqui junto, firme. Com 61 mil no bolso hoje ganhado. Olha, ele apostou 61 mil reais no primeiro turno. Ganhou a aposta. Ó, tá com dinheiro no bolso. Isso aí, que legal. Tá? Quero aqui só agradecer a todos. A todes? E pode jogar no grupo aí. Porque aqui é o Tempero Souza. Tempero Souza que ganhou 61 mil. E o Tempero Souza, é, ele ganhou a grana. Ele apostou no PT e ganhou. Maravilha. Tá todo contente. 60 mil do Eric. Uhul. Bom, mas a consequência acabou vindo mais rápido do que provavelmente o empresário imaginava. Até porque os seus clientes, ao saberem de que o empresário, dono da empresa de temperos, era apoiador do PT, eles resolveram responder à altura. Se liga. E aí, pessoal, beleza? Desde o rapaz lá, o fetista, que ganhou 60 mil reais do Eric, vou falar uma coisa pra você. Se ele ganhar 60 mil reais, você vai perder muito mais por apoiar um partido de ladrão. Olha só. Vem, vem aqui. Abre aqui, ó. Olha só como é que é o tempero aqui. A gente usava tempero Souza. De hoje em diante, nós vamos jogar essas porcarias tudo no lixo e nunca mais vai entrar um vidrinho desse de tempero Souza. Putz, o cara comprava uma gaveta lotada de tempero do cara. Ele vai... Se liga só no que ele vai fazer. O cara vai jogar tudo fora, bicho. Aqui, ó. Vamos começar. Tá cheirinho aqui, ó. Vai tudo pro lixo. É tudo pro lixo, essa bosta aqui, ó. Aqui a gente não apoia comunista, não apoia ladrão, não apoia vagabundo, entendeu? Ó, tudo cheirinho. É, pra alguém que ganhou 60 mil reais porque apostou no PT, acho que... Acho que ele vai precisar dessa grana aí, viu, pra segurar uns meses, porque acho que ele vai perder muita grana com isso, né? Acho que vai perder muitos clientes. Vai tudo pro lixo. Tudo pro lixo. É Souza? Souza é m... Agora, nós vamos usar o outro aqui, ó. Tem esse marisol aqui, entendeu? Daqui. Tem outras marcas no mercado. Mas Souza, não. Diga não a tempero Souza. Nunca mais. Mas saiba que não parou por aí. Desta vez, uma outra cliente resolveu gravar o mesmo tipo de vídeo. Totalmente indignada. É, meus amigos, aqui em casa. Cliente, fiel. Ó, vários, né? Então, ó, lixo. Lixo que não presta. Agora ele tá rico, não precisa mais dos pobres, né? Então, agora tudo pro lixo. Ó, lixo, lixo. Acabou, Souza. É, meus amigos, parece que aquele ditado, quem lacra não lucra, nunca fez tantos efeitos. Galera, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.